Opa! Esse é o Insidercast, eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre perfis comportamentais. Você sabia que em um ambiente de trabalho existem diversos perfis comportamentais? Enquanto uns se destacam pela comunicação, outros chamam a atenção por serem mais detalhistas, entre outras habilidades mais relevantes. Mas como entender o perfil comportamental de cada um e ter um relacionamento profissional mais produtivo, com mais motivação, engajamento e produtividade? Isso seria uma miragem? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem aqui a Carolina Mira. Ela é coach, mentora especializada em desenvolvimento profissional. Carolina, seja muito bem-vinda a esse Insidercast. Olá, Fábio! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho desse tema que é tão relevante e tem feito tanta diferença na vida dos profissionais no mercado de trabalho. Poxa, obrigado, Carol, pela sua presença. A gente queria muito trazer você aqui e você confirmou a sua presença aqui nesse Insidercast. E como não poderia ser diferente, tenho aqui dois amigos muito especiais aqui na mesa com a gente, na mesa não, remotamente, nessa nave chamada Insidercast, Bárbara Rodrigues e o nosso Master Coaching, Clayton Lúcio, o Iluminado. E aí, Fábio, tudo bom? Carol, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bárbara, seja muito bem-vinda. E esse eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante, porque eu gosto do tema, né? Como o Fábio disse, eu sou Master Coach de formação, apesar de não estar mais atuando na área, mas a gente sempre é um apaixonado pelo tema do desenvolvimento humano. Então, bora lá. E aí, Bárbara, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Fá. Oi, Carol. Seja bem-vinda ao Insidercast. Oi, Insider. Sejam bem-vindos aos nossos episódios. Mais que centenários, estamos aí rumo aos 200 episódios. Hoje, com a participação especial da Carol aqui com a gente. Carol, vamos começar já entrando no tema principal do episódio de hoje. O que é perfil comportamental? Bom, vamos lá, então, explicar para o pessoal o que é perfil comportamental. Eu vou falar para vocês sobre perfil comportamental, trazendo uma teoria que é muito conhecida no mercado do desenvolvimento humano, que é a teoria DISC. É uma teoria que foi criada pelo William Marston, né? No século passado. E aí, o que acontece? Essa teoria, ela divide, ele encontrou quatro tipos de perfis comportamentais entre as pessoas do grupo do qual ele estava estudando, tá? E aí, o que acontece? Perfil comportamental é nada mais é do que a forma como você reage a um determinado estímulo do ambiente. E durante esse estudo, esse psicólogo, ele identificou que existem quatro formas do ser humano reagir, né? A esses estímulos do ambiente. Cada um reage de uma maneira. Então, a forma como você reage, as suas atitudes preferenciais, o teu conjunto de características preferenciais, formam o teu perfil comportamental. E nós temos, então, quatro tipos de perfis comportamentais que foram aí descobertos pelo William Marston. E que, na prática, eu posso dizer isso com bastante propriedade, analisando profissionais, analisando perfis, realmente faz todo sentido essa metodologia que ele desenvolveu. E hoje eu quero contar aqui para vocês também um pouquinho das características desses quatro tipos de perfis. Por quê? Porque isso vai ajudar você a entender melhor você mesmo e também você entender melhor o outro, as pessoas com as quais você se relaciona. Sabe quando vem aquele sentimento de que, às vezes, a gente pensa assim, lidar com os outros é uma tarefa difícil. Nossa, é tão difícil lidar com uma pessoa que é tão diferente de mim. E quando a gente estuda esse conceito, a gente começa a entender que o outro, muitas vezes, tem uma dificuldade de lidar com a gente porque ele tem um conjunto de características que fazem parte do perfil dele. E não é certo e nem errado. O conjunto de características que você tem, que o outro tem, são bons, são importantes, principalmente para uma organização. A grande questão é, a gente precisa aprender a respeitar o outro. A gente precisa entender que o outro não é uma continuação, não é uma extensão da gente. Então, sempre que os meus clientes, os meus alunos, os meus mentorados começam a entender desse tema, os relacionamentos deles ficam mais fáceis, as interações deles ficam mais fáceis e eles não se desmotivam no momento de conversar com uma pessoa que tem uma personalidade diferente da deles, que tem um perfil comportamental diferente do deles. Por quê? Porque eles entendem que quando eu sei que o outro tem características diferentes das minhas ou até similares, o que eu preciso fazer? Eu preciso flexibilizar o meu jeito para que eu me comunique melhor com esse outro perfil. Vocês querem já que eu comece a falar dessas características, de como que é feita essa divisão de perfis? É, Carol, você foi falando durante a sua resposta, eu fui lembrando dos modelos do DISC. E eu queria exatamente que você falasse sobre esses perfis, porque realmente, nós todos somos iguais em possibilidades, no mar de possibilidades, mas, porém, somos muito diferentes quando a gente fala de personalidade e saber entender a personalidade de cada pessoa é sensacional, porque você se comunica através do mapa mental dela, não do seu. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esses perfis. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Eu vou trazer aqui para vocês de uma forma bem fácil de vocês entenderem, tá bom? Até para que vocês possam ir colocando isso em prática e aplicando aí a partir do momento em que vocês entenderem esse conteúdo, já identificarem o teu perfil e começarem a perceber o perfil das pessoas que convivem com você, seja na sua casa ou seja no seu trabalho. Então, nós temos... Como que o William Marston fez essa divisão? Ele dividiu as pessoas em quatro grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo que é mais focado em falar. Sabe aquelas pessoas que gostam de sempre estar falando, de sempre dar opinião? São pessoas que têm essa atitude preferencial de falar. O outro grupo são pessoas que têm atitude preferencial de ouvir. Vamos supor que você está me pedindo uma carona. E aí você entra no meu carro, a gente está indo para um determinado lugar, e aí eu te pergunto, qual que é o caminho que você acha que eu devo fazer? E aí você já dá palpite. Não, espera aí, deixa eu por no Waze, pega aqui essa Avenida X, vamos pela Marginal aqui, entra nessa rua, você já vai me direcionando. Então, a sua atitude preferencial é por falar. Agora, uma pessoa que tem a atitude preferencial por ouvir, ela vai entrar no carro e eu vou questionar ela. Qual o caminho que eu devo fazer? Sabe o que ela vai me dizer? Você que sabe. Para mim, tanto faz. É uma pessoa que não tem essa necessidade de opinar, de falar, de direcionar. Ela tem uma atitude preferencial um pouco mais passiva nesse sentido, e ela prefere mais ouvir do que falar, tá? Então, essa é a primeira grande divisão, e aí eu já te pergunto, qual desses dois grandes grupos você faz parte? Ok, aí agora a gente tem uma outra divisão. Pessoas que são muito focadas em relacionamento, né? Pessoas, sabe aquele tipo de gente que está sempre rodeado de pessoas? Que está sempre se preocupando com o outro, que não sabe ir num lugar sozinho, ah, aparece uma festa, um evento, já liga para o amigo, chamando para ir junto com ele. São pessoas que precisam, se alimentam desses relacionamentos com outras pessoas. E tem pessoas que são mais focadas em tarefas e resultados, né? Na maior parte do tempo, elas preferem, de uma certa forma, ficar sozinha e ver o resultado acontecer. Preferem, talvez, trabalhar sozinha. Sabe aquele líder, ou então aquele colaborador que diz assim, ah, deixa que eu faço isso sozinho, né? Então, é uma atitude mais voltada para resultado, mais voltada, talvez, para a tarefa, tá? Então, desses quatro grandes grupos, de novo, eu vou te perguntar, qual que você se identifica mais? Os que falam mais? Os que ouvem mais? O que tem mais foco em pessoas e relacionamentos? Ou o que tem mais foco em resultado e tarefa? Vai pensando aí, porque isso vai ser importante para você entender o teu perfil. E aí, o que acontece? Vamos pensar nesse grupo que tem a preferência por falar e que gosta, né? Que prioriza os relacionamentos com outras pessoas. Esse grupo são o grupo dos influentes, são pessoas que têm um perfil influência alto. Sabe aquelas pessoas mais comunicativas, que têm muita facilidade de fazer novos relacionamentos? Pessoas mais otimistas, que estão sempre olhando para o positivo, entusiasmadas, que já acordam falando bom dia até para a parede, para o poste, chegam na empresa, conversando com todo mundo. São pessoas que têm muita facilidade de relacionamento. Pessoas carismáticas, pessoas que gostam de influenciar, né? São pessoas que, de uma certa forma, elas dão o palpite dela e elas vão te convencendo de um jeitinho bem amigável, mas elas fazem de tudo para que você faça a vontade dela, tá? Então, esse é o perfil dos influentes. Depois, dentro desse grupo que tem preferência por falar, mas tem foco em resultado, tá? Em resultado, a gente tem o grupo dos dominantes. São as pessoas que têm o fator dominância alto. E quem são essas pessoas? Sabe aquele líder que quer tudo para ontem? Sabe aquele líder que pergunta, te dá uma tarefa, e aí, às vezes, você não consegue completar, e aí ele te questionia, e aí está pronto, e você fala, e ainda não, preciso de mais um tempinho para acabar. Ele pega o papel, assim, ou talvez o trabalho, a tarefa, e diz, não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, se você não acabou, eu vou acabar. Sabe aquele líder mais autoritário, aquelas pessoas mais focadas em resultado, que não estão muito preocupadas com os outros. Elas querem fazer o resultado acontecer. São pessoas que, de uma certa forma, podem até passar uma imagem de serem mais arrogantes, de serem mais ignorantes, mas, na verdade, eles não são. O foco deles está no resultado. Eles querem fazer o negócio acontecer. Então, eles não se preocupam muito com o planejamento, tá? São pessoas muito ousadas, são pessoas competitivas, é realmente, dentro da organização, são aquelas pessoas que fazem, talvez, até o impossível, acontecer. Porque eles têm muito foco em resultado, eles são muito autoconfiantes, e acreditam que eles são capazes. Então, esse é o grupo dos dominantes, ok? Agora, eu vou contar para vocês, de mais outros dois grupos, para vocês entenderem aí se faz sentido e se está dentro do teu perfil. A gente tem, agora, daquele outro lado, né? Que eu disse, aquela outra atitude preferencial por ouvir, o grupo das pessoas que gostam de ouvir, preferem ouvir, e tem foco em relacionamento. A gente diz que são as pessoas mais estáveis. São pessoas que mantêm um ritmo mais constante. Sabe aquele colega no trabalho, ou até aquele líder que está todo dia do mesmo jeito? Que, na hora que vai conversar com você, talvez, não tenha um tom de voz muito alto. Ele tem um tom de voz mais sereno, um tom de voz mais baixo, e ele ouve o que você fala. Quando você está falando, ele para, ele presta atenção, ele realmente tem facilidade de se colocar no seu lugar. Os estáveis são pessoas que não conseguem fazer nada sem se planejar. É difícil você chegar, talvez, para um colaborador estável e dizer, preciso disso para daqui 30 minutos. Ele vai dizer, como assim? Ele vai travar. Ele vai falar, não, mas eu não planejei, isso não estava na minha agenda, eu não consigo fazer isso. E é assim, esse é o perfil, né? É um ponto forte do estável. Ele gosta de planejamento. É uma pessoa que tem um ritmo mais lento, diferente do dominante, que é mais acelerado, tá? E é uma pessoa que realmente gosta de harmonia, um ambiente harmônico, todo mundo bem com todo mundo. Ele preza muito por um ambiente conciliador. Ele tem essa facilidade de mediar conflitos, tá? Então, esse é o perfil dos estáveis. Me conta, você está se identificando com alguma dessas características que eu estou trazendo aqui para você? E para fechar, a gente tem mais um perfil, tá? Esse último perfil é o perfil que tem a atitude preferencial de ouvir e é muito focado em tarefa, tá? Geralmente, são pessoas que trabalham aí com financeiro, informática, a parte de TI, porque são pessoas que se dão muito bem com o computador, com planilha de Excel, com sistema, e não curtem muito, não, esse negócio de relacionamento. São pessoas muito focadas, muito detalhistas, muito precisas. E, de uma certa forma, elas chegam até a ser perfeccionistas. Sabe quando você faz um trabalho e você acha que está perfeito e você mostra para o teu líder, ele olha e acha um defeito rapidamente? Provavelmente, ele tem uma característica mais voltada para esse perfil conforme. São pessoas mais disciplinadas, mais organizadas, mais críticas, gostam muito de seguir processos, sistemas, tá? Então, esse é o perfil conforme. Deu para entender, gente, até agora, esses quatro tipos de perfis que nós trouxemos aqui, influentes, dominantes, estáveis e conformes? Deu para entender super, Carol. Muito obrigado pelas exemplificações que você trouxe. Tenho certeza que os insiders que tenham acompanhado tenham compreendido pela forma como você explanou cada um deles. Agora, eu queria perguntar para você, Carol, quais são a importância de trazer e se mapear os perfis comportamentais no universo corporativo? Na verdade, são muitos pontos positivos, né? O principal deles, eu vou trazer aqui um dado de uma pesquisa de Harvard, tá? A Harvard soltou um estudo onde eles apontaram, eles identificaram e apontaram para o mercado que 87% dos problemas de relacionamento nas empresas se dão por problemas de comunicação, tá? Então, vejam, por que a gente tem esses problemas de comunicação? Porque até como o outro nosso colega aqui do Insider também trouxe para a gente, muitas vezes a gente quer que o outro entenda o nosso mapa mental, entenda a nossa forma de pensar, porque eu juro que a forma que eu penso é a mais correta. Você não pensa assim também? Para para pensar. Então, na hora que você vai defender uma ideia, você defende com base no seu ponto de vista, com base nos seus filtros, com base nas suas crenças, com base nas suas experiências e com base no seu perfil comportamental. E muitas vezes você quer empurrar isso para o outro, né? E aí é onde acabam acontecendo os conflitos dentro das organizações. Então, a gente vê muito líder e liderado tendo conflito, não conseguindo estabelecer uma comunicação clara, né? Geralmente o liderado está pensando uma coisa e o líder está pensando outra e não tem uma sinergia na comunicação. E dessa forma fica muito difícil do líder conseguir influenciar e ser liderado e vice-versa. E muitas vezes, o que acaba acontecendo dentro das organizações? As pessoas acabam pedindo demissão. Pedindo demissão, saindo das empresas, o índice de turnover das empresas são altos. Então, o grande objetivo das empresas que querem manter o ambiente, um clima organizacional positivo, saudável e sustentável, é melhorar todos os processos de comunicação. E quando eu entendo, eu profissional, entendo o perfil do outro, eu entendo que ele age da forma como ele age porque é a atitude preferencial dele, tá? E aí, o que acontece? Para eu me comunicar e influenciar ele melhor, eu entendo que eu tenho que flexibilizar o meu jeito para entender a forma como ele pensa para, então, comunicar da maneira que ele vai me entender. Por exemplo, você vai comunicar algo para um dominante. Você tem que trazer para ele na tua comunicação o resultado que ele vai ter com isso. Então, vamos supor que a gente está numa reunião e a gente tem um dominante, um estável, um conforme e um influente. Quando você vai falar sobre, talvez, o projeto, o que você tem que trazer para o dominante? O que ele vai fazer e o resultado que ele vai atingir. O resultado que a equipe vai atingir. Foca na comunicação do resultado de uma forma mais acelerada, sem muito mimimi, vai direto ao ponto. Quando você vai conversar com o influente, você tem que ir de uma forma que você valorize os pontos positivos dele, porque o influente gosta de reconhecimento. Então, você traz um jeito mais carismático de falar, você valida ele, você traz elogios, você traz os benefícios que ele está trazendo para a equipe e quais vão ser os benefícios do trabalho dele para o projeto sempre trazendo uma validação, uma forma de você motivar essa pessoa. Quando você vai explicar desse projeto para o estável, você precisa apresentar para ele um cronograma. Um cronograma com as datas, com as ações. Ele precisa ver o todo, ele precisa de detalhes para ele entender realmente a contribuição que ele vai trazer para dentro desse projeto. Ele vai assimilar melhor essa informação. E quando você vai falar com conforme, você precisa trazer detalhes. O porquê que vocês precisam disso, quais são os detalhes do projeto, trazer para ele tarefas onde ele não precisa se relacionar muito com os outros. Então, veja, a nossa comunicação com cada um dos perfis, ela é diferente mesmo quando a gente está falando da mesma coisa. E quando eu falo com o outro, da maneira que para ele é mais fácil ele entender, eu consigo influenciá-lo com mais facilidade. Eu ganho poder, gente. De uma certa forma, eu ganho poder. Eu tenho poder nas minhas mãos quando eu entendo de pessoas, ok? Outro benefício que eu anotei aqui para vocês, que eu não queria deixar de falar, é a questão da importância da empresa ter pessoas no lugar certo. Então, quando eu entendo o perfil de um colaborador, eu vou dar para ele uma atividade que ative os pontos fortes que ele tem. Vamos supor, eu pego um influente que gosta de falar, que gosta de se relacionar com pessoas, que gosta de se comunicar, e eu coloco ele para trabalhar com o financeiro, onde ele vai só ficar alimentando um monte de planilho o dia inteiro, fazendo controle, fazendo cálculo. Esse funcionário vai ficar motivado? Não vai ficar motivado. E aí, o que acontece para a organização? Alta taxa de turnover, baixa produtividade, e impacto, inclusive, nos resultados financeiros, tá? Agora, se eu tenho um perfil mais dominante, que gosta de comandar, que gosta de estar ali num papel de liderança, que é mais autoritário, que faz o negócio acontecer, que faz as pessoas se movimentarem, eu vou dar para ele uma atividade onde ele não tem esse poder, onde ele não tem, de uma certa forma, uma hierarquia, tá? Ele tem aí um poder de decisão. Eu estou matando esse funcionário, de uma certa forma. Então, hoje, as empresas, elas precisam, num processo de recrutamento, já entender qual é o perfil que esse cargo pede e fazer um assessment, né? Que, na verdade, seria um teste, uma avaliação comportamental desse possível candidato para entender se tem casamento entre as características da vaga com as características que esse potencial candidato tem por natureza, tá? Então, são muitos ganhos. Aqui eu trouxe só alguns para vocês. E, na verdade, o que acontece? Também tem uma melhora no clima organizacional, um ambiente onde as pessoas se comunicam melhor, onde as pessoas estão fazendo as atividades que realmente ativem os seus pontos fortes, onde elas são respeitadas por quem elas são, certamente o clima organizacional dessa empresa, dessa companhia, desse departamento, vai ser muito mais produtivo, tá? E é onde as pessoas se sentem respeitadas, se sentem valorizadas pela sua essência, certamente a produtividade delas é muito maior. Carol, agora eu fiquei curiosa aqui para relembrar qual é o meu perfil comportamental, porque lá atrás o Clayton fez esse teste de autoconhecimento, que é justamente a minha pergunta agora para você, como é que a gente faz esse teste de conhecimento comigo. Mas, além disso, além de saber qual tipo de teste a gente pode saber, para qual perfil a gente tem, qual ferramenta usar para descobrir, eu queria também já colocar uma outra pergunta aqui, que vai de encontro com essa primeira, que é, a gente muda de perfil comportamental ao longo da nossa carreira, da nossa jornada, porque hoje eu sinto que eu sou uma Bárbara diferente de quem eu era quando eu respondi esse disque lá atrás. É possível isso? É possível a gente mudar o nosso padrão comportamental? Muito boa, muito boa as suas perguntas, Bah. Vamos lá, eu vou te responder, então, as duas. Quando você fez, como é que acontece? Um fato importante aqui que eu quero trazer para os insiders, que é o seguinte, nós podemos ter até três perfis altos dentro das nossas características. Então, o que acontece? Eu posso ser uma influente, ou uma dominante, ou uma estável, uma conforme pura, onde eu tenho essas características desse grupo muito acentuadas, e nos meus comportamentos rotineiros, elas aparecem demais. Tanto é que as pessoas acabam me definindo por essas características, tá? E ok. Ou então, eu posso ter uma mistura. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No meu caso, eu sou uma pessoa que mistura o comportamento de influência com o comportamento de dominância. Então, eu gosto muito de falar, acho que vocês estão percebendo aqui, né? Mas eu gosto muito também de focar no resultado, de fazer as coisas acontecerem do meu jeito, só que eu vou com um jeitinho mais mineiro, sabe? Eu vou mais, assim, na base do relacionamento, porque pessoas são importantes para mim. Eu não quero chegar onde eu quero chegar sozinha. Eu quero chegar com as pessoas. Eu quero que o resultado aconteça, mas eu quero estar acompanhada. Então, eu caso esses dois perfis. Eu já vi pessoas combinando até três perfis. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, ela é tudo, ela tem todas as características? Acontece, é mais raro, mas acontece também, tá? E aí, a grande pergunta aí que você fez, que eu achei incrível e vai agregar muito para quem estiver ouvindo e aprendendo aqui com a gente. O nosso perfil natural, a gente nasce com ele. Então, no meu caso, como eu trouxe o meu exemplo, eu nasci influente e dominante. Esses comportamentos sempre apareceram na minha vida. Quando eu puxo as minhas memórias de infância, e hoje eu entendo desse conceito, eu consigo ver que repetitivamente, esses comportamentos da influência e da dominância estavam presentes em mim e estão até hoje. O que acontece? Nós temos um outro tipo de perfil, que é o adaptável. Então, dependendo do ambiente no qual eu estou inserida, na empresa que eu trabalho, no cargo que eu estou exercendo, eu entendo que tem características nessa função que eu preciso trazer com mais frequência. E, às vezes, elas não são do meu perfil. E tudo bem. Nós temos dentro da gente os quatro grupos com as quatro características que a gente pode trazer. Qual que é a diferença? Tem as que aparecem mais. Tem as atitudes preferenciais. Então, isso é o que vai caracterizar o seu perfil. Mas não significa, Bach, por exemplo, se você for influente, comunicativa e dominante, você não pode ser uma pessoa mais detalhista e perfeccionista. Você pode desenvolver essa habilidade. Só que você tem que entender e começar a refletir. No ambiente que eu estou inserida hoje, será que eu vejo que essa característica aparece mais porque ela tem mais a ver com a minha função? Porque essa minha função que eu exerço pede isso de mim e eu consigo trazer? Então, o adaptável, Bach, ele pode mudar. Então, a gente até recomenda as pessoas, a pelo menos uma vez por ano, refazerem o teste para ver como elas estão em relação a esse adaptável. Mas o natural, o que é? O que é o natural? É quem você é na sua casa. Quem você é na sua casa? Você sempre vai ser o seu natural. Dificilmente você vai ficar num adaptável. Por quê? Porque você está em casa. Você pode ser você. Você pode falar o que você pensa. Você pode agir da forma como você age repetidamente, sem precisar ficar controlando muito isso. Porque é um ambiente seguro para você ali, tá? Então, quem a gente é na nossa casa, geralmente não muda não, porque está muito atrelado ao nosso perfil natural. Esse não muda. O que muda é o processo de flexibilização que a gente aprende fazendo ao longo da vida. E o que acontece? Quando eu entendo o meu perfil, quando eu ganho esse nível de autoconsciência, eu consigo ter mais domínio sobre essas minhas características e acontece o quê? Eu consigo analisar uma determinada situação e entender para essa situação. Quais são os comportamentos que eu tenho que ter? Ah, eu preciso ser mais ouvinte e eu preciso ser mais discreta. Então, eu sei que eu vou ter que flexibilizar, baixar minha influência, baixar minha dominância e viver outras características. E está tudo bem. Então, quando eu tenho consciência, eu controlo. Tem até uma frase que diz, né? Eu só mudo aquilo que eu conheço. Então, quando você não conhece o seu perfil, você faz como o meu marido muitas vezes fazia para mim no passado. Ele dizia, eu sou assim e pronto. E está tudo certo. Ele estava certo, gente. Eu ficava brava com aquilo, né? Mas você tem que mudar. Não vai mudar, né? A característica natural da gente não muda. Mas a gente tem a capacidade de flexibilizar para conseguir os resultados que a gente precisa em determinadas situações. Tá bom? Ficou claro aí para vocês? Muito, muito claro, Carol. Inclusive, tem essa questão da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Você sempre é assim, Gabriela, né? A gente tem que entender que a gente nasce, como você estava explicando, de uma maneira. Mas até por questões de ambiente e pressão, vamos dizer assim, né? Brincando um pouquinho. A gente vai se adaptando e a gente vai naturalmente mudando, né? Mas espera aí que tem uma outra pessoa aqui para te fazer pergunta. Você foi falando e eu fui relembrando várias coisas, né? Por exemplo, realmente, a Bárbara até me perguntou, mas o meu perfil muda? Eu falei para ela, olha, o perfil é adaptável realmente. E assim, eu lembrei de uma coisa assim da minha infância, né? Por exemplo, hoje eu me identifico muito com o perfil D, né? E também com a desorganização que o perfil D tem. Porque a gente quer fazer, 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 mas parar para montar agendas... Não, não, isso não. Tem que fazer. Vamos executar, vamos fazer logo de uma vez. Mas eu lembro quando eu era criança, eu tinha um perfil I muito alto pelo seguinte, né? A Bárbara vai lembrar dessas histórias. Que assim, sempre que eu queria alguma coisa, eu chegava para alguém e fazia um elogio antes. Então, por exemplo, eu ia na casa da minha tia e eu gostava muito de fruta. Então eu chegava a tia, assim, que era tão bonita. Me dava uma banana. Sempre nem é assim, entendeu? E hoje, por exemplo, eu vejo que, por exemplo, no trabalho, como você disse, é ambiental mesmo, né? Eu não posso ser tão influente porque tem coisas muito sensíveis no trabalho. Então, por exemplo, eu levanto mais o meu C para ser mais observador, para ficar ali analisando o que eu posso no bastidor. E o D eu faço, não. Eu tenho que manter mesmo o D para executar e continuar executando as coisas que são necessárias. Sensacional. A gente está falando aqui de perfil e eu acho que para o Insider já ficou muito claro que realmente é importantíssimo ele saber qual é o perfil dele, até para que ele se comunique com as outras pessoas de uma maneira mais eficiente e para que ele identifique nas outras pessoas quais são os perfis dela para que não tenha esse atropelo, né? Porque, por exemplo, você invade o mapa de uma pessoa é ofensivo. Às vezes você fala uma coisa que vai ser super natural e quando você invade o mapa mental da outra pessoa e essa outra pessoa é, às vezes, meio contrária ao seu mapa mental, cara, uma coisa muito simples às vezes se torna uma ofensa gigantesca. E assim, às vezes você corta um relacionamento com alguém, você perde uma oportunidade de emprego simplesmente porque você não identificou o mapa mental da outra pessoa. A gente já sabe sobre isso. Mas agora, como as empresas podem fazer esses tipos de testes, né? Quais são as ferramentas que as empresas podem executar para identificar o perfil dos seus colaboradores? O ideal, gente, é assim. Hoje no mercado existem vários testes para identificação de perfil. Desde os testes mais simples, que é um questionário que você responde num formulário, tá? Manual. Que por esse conjunto de respostas e de pontuações a gente já vai conseguir mapear o teu perfil. Ou a gente tem sistemas, né? Sistemas robustos que trazem não só o perfil DISC, mas trazem também outras características desse colaborador, como, por exemplo, o tipo psicológico, se ele é mais introversão, se ele é mais extroversão, a forma dele julgar informações. Traz também uma hierarquia de valores mais estruturada, tá? Então, hoje no mercado, a gente tem várias opções de assessment. Eu tenho um modelo de assessment que eu trabalho e que eu gosto muito, porque é um assessment que permite com que o colaborador e essa pessoa que for fazer o teste, no caso, ela não só se avalie, mas ela pode pedir para outras pessoas que fazem parte do meio social, do meio profissional e do meio familiar dela, possam avaliar ela também. Por que que isso é importante? Por que que a gente fazer esse cross-check, né? Dessas avaliações é importante? Porque isso me traz uma resposta em relação à minha comunicação. Se eu estou comunicando aquilo que eu sou, ou se eu estou comunicando algo que eu não sou, entende? Aqui, quando eu comunico ser algo que eu não sou, aquilo pode estar me cansando, aquilo pode estar me ferindo, aquilo pode estar me deixando desmotivado, e, às vezes, está aí a causa da sua desmotivação. Então, o perfil comportamental, dentro das organizações, ele pode resolver uma série de problemas, né? Uma série de conflitos, desde comunicação até o nível de produtividade do colaborador. Então, eu super recomendo hoje as organizações pequenas, médias, grandes, a trazerem esses testes, essas avaliações, para toda a equipe, para a liderança é mandatório, né? Porque a gente precisa realmente entender qual é o perfil dessa liderança, e essa liderança precisa entender qual é o estilo preferencial dela de liderar. E isso está muito ligado com o perfil comportamental também. Então, hoje, as empresas podem usar essas ferramentas, contratar analistas de perfis comportamentais, como eu, por exemplo, e acredito que tem muitos aí no mercado também disponíveis, analistas, inclusive, excelentes disponíveis, que podem te dar todo esse suporte, tá? Hoje é muito acessível a questão de valores, eu acho que os benefícios, eles são tão grandes, eles são tão positivos para a organização como um todo, para aquela pessoa física também, é tão legal ela se conhecer, ela saber qual é a atitude preferencial dela, ela saber o que motiva as decisões dela, ela saber quais são os pontos fracos dela, e que talvez, às vezes, ela vai recusar uma oportunidade, porque ela vai ter que viver um comportamento que ela não curte muito. Então, o nível de clareza é tão grande que o custo que hoje esse tipo de relatório, de assessment tem, ele chega a ser quase que irrisório, porque os benefícios realmente são muito grandes. Eu sempre digo para o pessoal que vem aqui fazer algum processo comigo, que vai nas minhas palestras, eu falo, o primeiro passo para você se conhecer é você saber o teu perfil. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um processo de autoconhecimento, a gente tem que olhar muito para dentro. E acreditem, pessoal, tem pessoas que têm dificuldade de fazer esse movimento, tem pessoas que não conseguem se observar, que não conseguem perceber os seus defeitos, as suas qualidades. Então, quando a gente faz um teste desse, meio que direciona a pessoa e começa a abrir a mente dela, e ela começa a ter um nível de clareza maior em relação a quem ela é. E de verdade, tem momentos, tem casos, inclusive que eu vivi ao longo da minha vivência como analista também de perfil comportamental, que as pessoas começam a se sentir, inclusive, mais orgulhosas delas. As pessoas começam a se gostar mais e começam a comunicar para os outros quem, de fato, elas são sem medo de ser julgado, sem timidez, sem vergonha, porque elas entendem, não, é o meu perfil, eu curto o meu perfil, eu sou assim, eu sei que eu tenho que flexibilizar, mas essa sou eu. e começa a se posicionar com muito mais autoconfiança, com muito mais firmeza, e começa a ter outros resultados por conta disso também. Carol, muito legal. Tudo que você trouxe aí da análise de perfil comportamental, só que agora a gente vai entrar num outro tema que também é muito importante em um universo corporativo, a comunicação de alta performance, a comunicação que pode ajudar profissionais nos cargos de liderança e também os liderados a se destacarem. Eu queria perguntar para você qual que é a importância da comunicação de alta performance e o que seria essa comunicação de alta performance? Legal. Vamos lá, então, falar de comunicação, que também está muito atrelado aí, né, com essa questão dos perfis comportamentais. Eu trouxe também aquele dado da pesquisa, né, que realmente a gente vê ainda um problema muito grande de comunicação nas empresas e muitos profissionais que não usam todo o poder da comunicação que eles têm, tá? E eles não sabem que tem e acabam não usando. O que acontece? A comunicação hoje, gente, ela é uma soft skill. Ela é uma habilidade comportamental, né? Então, assim, eu vejo muitos... Eu até falei isso ontem numa live que eu estava fazendo com uma parceira. Eu vejo muitos profissionais buscando conhecimento técnico. Ai, porque eu preciso fazer a pós, eu preciso fazer o MBA, eu preciso fazer o curso técnico, eu preciso fazer a especialização. E vão se aprimorando com muita maestria nisso. Só que deixam de se aprimorar em termos de comportamento. Então, às vezes, a pessoa tem uma bagagem gigante, mas chega o momento dela falar, dela comunicar, dela se vender, ela não consegue. Porque ela não tem essa habilidade de comunicar. Então, hoje, uma das soft skills mais requisitadas pelo mercado de trabalho é a comunicação. E o que é uma comunicação de alta performance? É aquela comunicação onde você não se preocupa com o que você fala, mas você se preocupa com o que o outro está entendendo a partir daquilo que você está falando. É você entregar a tua mensagem com clareza. É diminuir esse ruído na comunicação. Sabe quando você fala algo e o outro entende algo totalmente diferente? E você não falou. E ele começa a falar que você falou uma coisa que você não falou. Vou te contar um segredo. Às vezes, realmente, a palavra, a frase, você não falou, mas você mostrou. Você comunicou por meio do seu olhar. Você comunicou por meio da sua expressão. Você comunicou por meio do seu tom de voz. E tudo comunica, gente. Então, comunicação de alta performance é você entender que tudo comunica. Está tudo comunicando o tempo todo. Até o silêncio comunica. Se, por exemplo, eu chegar aqui, né? Hoje, a gente está fazendo aqui essa gravação. E, no caso, para quem está assistindo o vídeo, né? Se eu chegar aqui e ficar quieta, eu já vou estar comunicando alguma coisa. As pessoas já vão fazer uma leitura de mim, né? Com base naquilo que elas estão vendo. Por quê? Porque o meu olhar fala. Porque a minha vestimenta, a minha embalagem fala. O jeito que o meu cabelo está arrumado fala. A minha maquiagem fala. Então, tudo comunica. Então, quando você vai falar, não se atenha só às palavras. Se atenha a todo o conjunto que você, profissional de alta performance, comunicador de alta performance, precisa gerenciar. Que é a tua comunicação não verbal. Vocês sabiam que, num processo de comunicação, as palavras que você está dizendo vai entregar para o teu ouvinte somente 7% da tua mensagem? 93% da sua mensagem vai ser entregue pelo teu conjunto de expressões, de gestos, de olhar, de tom de voz. Então, veja. É um número extremamente relevante. Até no telefone, quando você está falando com alguém por telefone. A pessoa já está fazendo uma leitura, não só daquilo que você está dizendo, mas do tom de voz, da velocidade da tua fala, da tua forma de falar. Então, tudo comunica. Então, eu preciso, no momento da comunicação, realmente, gerenciar todo esse pacote. Porque o nosso cérebro, ele busca muita congruência. Quando eu estou vendo alguém falar, precisa ser coerente. O gesto, a expressão, o tom de voz com as palavras. Se não tem essa coerência, meio que eu já nem presto atenção na pessoa. Ou então, eu vou criar um bloqueio mental e não vou entender a mensagem dela. E aí, a responsabilidade é de quem? É de quem está bloqueando a mensagem ou é de quem está falando? E aí, eu vou trazer um outro princípio para você. Para você começar a pensar nisso a partir de hoje. A comunicação, ela é 100% responsabilidade do comunicador. Se você falou e a pessoa não entendeu, então, você precisa voltar, repensar a forma como você falou e reformular aquela fala, aquele discurso, inclusive, o teu conjunto do não verbal. Porque a responsabilidade, ela é sempre de quem está falando. Então, comunicação de alta performance, voltando para a gente fechar aqui a ideia, é, não é o que eu falo, é o que o outro está entendendo. Se o outro entende o que eu estou querendo dizer, eu sou um comunicador de alta performance. Se o outro não está entendendo, tem alguns aspectos, algumas questões que eu preciso revisitar e reformular o meu jeito de comunicar. Carol, tem até uma frase que diz muito, né? Eu sou responsável pelo que eu digo, mas não pelo que você entende. Né? É um pouco o contrário do que você trouxe aqui para a gente, porque a gente é responsável, sim, pelo que a gente diz verbalmente e indiretamente, né? Pelo visual, é, pelo, pela expressão, pelo gesto, né? Que a gente usa. É, eu sou uma das pessoas que, que você estava falando ali, que é um pouco sensível às mensagens, digamos, subliminares, né? Às vezes a pessoa escreveu de uma maneira, mas não sei se é porque eu entendo ou subentendo o que a pessoa quer dizer, às vezes na minha cabeça vem, nossa, mas a pessoa está brava. Nossa, eu já vou criando, como diz um amigo meu, de um Fusca eu crio um caminhão. Muitas vezes porque essa coisinha chamada celular aqui não te dá a possibilidade de realmente falar aquilo da maneira que você gostaria, né? É, eu sempre brinco muito e sempre repito muito essa frase. Não é o que se diz, é o como se diz, né? Às vezes você pode estar xingando a terceira geração de uma pessoa ou dando um feedback super positivo. Às vezes a maneira, o tom de voz que você usa com aquela pessoa pode fazer ela ir para um outro lado, né? Completamente diferente. É ter a sutileza, né? Às vezes até escolher a palavra certa para falar com a pessoa. Por exemplo, a gente está aqui hoje gravando e por algum motivo ou circunstância um de nós não poderia estar aqui. Eu mandaria um e-mail para você dizendo olha Carol, infelizmente surgiu um outro compromisso ou surgiu uma prioridade e eu não vou poder participar. Então isso indiretamente ou subliminarmente passa a ideia para outra pessoa de que ela não é importante, que a outra questão é importante, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Você já trouxe várias dicas aqui na sua última resposta, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais algumas dicas para que os nossos insiders tenham ainda uma melhor comunicação de alta performance. Muito bacana, Bah, tudo que você trouxe, todas essas observações que você fez. Eu acredito que esse é o caminho, né? Então, uma coisa é muito importante. Dentro dessa questão dos perfis comportamentais, a gente tem uma frase que diz o seguinte, a gente não pode tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, mas sim como ele precisa ser tratado de acordo com o perfil dele. Na questão da comunicação, eu acho que ainda é muito válido a gente se colocar realmente no lugar do outro. Então, para um processo de comunicação ser efetivo, a gente precisa fazer um exercício usando uma outra habilidade comportamental muito solicitada no mercado de trabalho, que é a empatia, né? Que é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro e perceber, talvez, o que o outro pensa se eu disser isso. O que o outro sente se eu disser isso. Porque essa empatia, ela aproxima, ela me aproxima do outro e aí, com certeza, a minha comunicação vai estar muito mais alinhada e eu vou diminuir esses ruídos na comunicação e essa falta de entendimento, tá? Quanto à técnica de comunicação, gente, nós temos muitas técnicas. Hoje, eu tenho uma mentoria, né, que tem o objetivo, a gente tem cinco encontros, onde a gente tem o objetivo de trazer muitas técnicas e só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho aí, da complexidade desse assunto que a gente fala, a comunicação é o falar. Não, mas não é só o falar. É o ouvir. É o interpretar. É você montar o seu conteúdo de uma maneira assertiva. E era isso que eu queria trazer aqui. Dica para você ser assertivo. Que hoje eu vejo as pessoas muito perdidas quando elas vão comunicar alguma coisa. Elas querem falar de um assunto. E esse assunto precisa ter uma lógica. Para você prender a atenção da pessoa, você precisa começar com um processo, né, e dar um direcionamento até que você chegue numa conclusão. E eu vejo as pessoas realmente dando voltas, se perdendo em apresentações, em palestras, e realmente fica muito confuso. Por quê? Porque hoje o mundo está muito rápido, né, principalmente aqui na era digital, a gente não tem mais tempo para ficar perdendo. Então, para que você consiga aprender a atenção do seu ouvinte, é muito importante você buscar ter uma comunicação mais assertiva. E qual que é a dica que eu posso te dar para você ter uma comunicação mais assertiva? Primeiro, sempre pense o que que você quer falar. O que que você quer falar? As pessoas começam a fazer um discurso e elas não pensam. O que que eu quero falar? Qual a mensagem que eu quero entregar? Então, isso precisa ser pensado antes. Segundo ponto, por que que eu vou falar isso? Qual é o resultado que isso vai gerar para quem está me ouvindo? Então, começar realmente a trazer essa preparação antes para que no momento que você for comunicar, você comunique o quê e o para quê e o porquê, traga realmente esse entendimento para o outro e dessa forma você vai conseguir ser mais assertivo. Outra questão é, quando você for falar de algum produto, algum serviço, do seu trabalho mesmo, de um fato que aconteceu, traz uma sequência lógica. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma causa, e você tem algo que precisa ser feito para que você atinja um resultado. Então, mais ou menos assim, a A acontece por causa de B e o que eu preciso é o C. Então, é dessa forma que você, se preparando antes, vai conseguir entregar a mensagem para a pessoa de uma maneira mais clara e vai conseguir fazer com que o outro perceba qual que é a ação que eu espero que ele tenha daqui, depois daquilo que eu falei. Entende? Então, é treino, gente, é treino, é realmente preparação. Comunicação é isso, é você se preparar, é você começar também a perceber muito a questão da escuta, a escuta ativa, o quanto que na hora que você está comunicando, você está só falando e você não está ouvindo. Às vezes, se você ouvir mais, com mais atenção, olhando nos olhos da pessoa, percebendo todo o conjunto de comunicação não verbal dela, você já vai conseguir ser mais assertivo na sua resposta, você vai conseguir ser mais assertivo na sua venda, na tua fala, na tua autopromoção, entende? Então, dentro da comunicação, a gente precisa valorizar esses dois pilares também, né? Quando eu for falar que eu fale de forma assertiva, mas que também eu escute, que eu ouça, que eu traga essas informações para que eu possa trazer uma resposta realmente coerente com aquilo que o outro espera. É um universo à parte a comunicação, né? Você foi falando sobre observar a reação do outro, né? Acabei lembrando de um episódio que a gente fez com o meu professor, que é o Marcos Roberto, né? E ele dá aula de microexpressões, linguagem corporal, detecção de mentiras. E é exatamente isso. Às vezes, você está numa negociação e a pessoa está assim, né? Com o dedo na boca, olhando para o alto, e você lá falando, 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 e na linguagem corporal a pessoa está, tipo, por favor, silêncio. Eu estou pensando, por favor, silêncio, eu quero falar. E você nem perceber você está lá falando, 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 e a pessoa dela não está captando nada. Então, é realmente um universo à parte. Eu recomendo para todas as pessoas a poder estudar em desenvolvimento humano, técnicas de coaching, linguagem corporal. você vai ver que a sua vida vai se tornar algo muito mais fácil de ser vivida. Porque quando você começa a existir a empatia de maneira consciente, você consegue realmente se comunicar com as pessoas de maneira eficiente e uma comunicação eficiente vai te trazer vários resultados. Carol, agora chegou a melhor parte. É a parte onde a gente faz uma pergunta de coaching, né? Onde a gente quer realmente tirar do nosso entrevistado as melhores características delas. Se fosse uma sessão de coaching aqui, eu ia tirar suas maiores virtudes e usar elas como ferramenta para a gente chegar no objetivo maior lá na frente, que é a seguinte, né? É as perguntas dos desafios, né? Então, eu quero saber quais foram os seus maiores desafios profissionais e pessoais, como você superou eles e quais lições você aprendeu com esses desafios. Muito bom. Muito legal falar da gente. E olhando assim para a minha trajetória profissional, é um momento muito desafiador para mim, foi quando eu decidi fazer essa transição, né? Eu trabalhava numa multinacional americana já há muitos anos, estava muito estabilizada na carreira, enfim, tinha um plano de carreira já todo desenhado pela frente, e aí eu decidi sair, fui muito motivada pela questão do nascimento do meu filho, eu queria ser mãe também, né? Essa questão de família é um valor muito forte para mim, e acabou me motivando a minha decisão e eu decidi fazer uma transição de carreira. E aí eu saí do mundo corporativo e eu fui abrir um comércio de alimentação e eu abri uma padaria. E aí chegou lá, né? Meio que quase que a executiva dentro de uma padaria e foi começar a se relacionar com padeiro, com feiteiro, que tem um outro perfil totalmente diferente, é um outro mundo, é um outro universo, são outras técnicas de comunicação. Então, era muito legal no começo porque eu chegava na minha empresa, eu era dona da empresa e eu me sentia fora dali. Gente, isso aqui não é o meu mundo, mas eu preciso gerenciar isso aqui, isso aqui precisa dar dinheiro, isso aqui agora é o meu sustento, né? Como é que eu vou fazer? E aí, gente, vai muito de encontro com isso que ele acabou de falar agora, sobre a questão do desenvolvimento humano, que quando a gente traz as ferramentas certas, as coisas começam a funcionar na nossa vida de uma maneira muito mais leve. O que aconteceu comigo? Quando eu fiz essa migração, eu não percebi que o problema não era o ambiente que eu estava, não eram os meus funcionários, não era o meu novo estabelecimento, o problema era eu, porque eu estava dentro de um ambiente novo com o mindset antigo. Então, eu trouxe todo aquele meu mindset, as minhas formações, até o meu linguajar. Como eu trabalhava muito com o mercado internacional, eu falava inglês o dia inteiro, né? E aí, eu cheguei na padaria, e eu começava a falar inglês com meus funcionários, mas assim, usando algumas gírias, algumas expressões, e eles não entendiam nada. Eu chegava para trabalhar na padaria de terninha, vestida de executiva, praticamente. Então, gente, lembra que eu falei que tudo comunica? Eles olhavam para mim, eles não entendiam, eles não criaram confiança comigo. Por quê? Porque eles olhavam para mim e viam uma pessoa muito diferente da realidade deles. E isso acontece muito dentro das empresas, e é uma dica também de comunicação. Se você quer influenciar alguém, você precisa começar a se parecer com essa pessoa, você precisa dar a entender para essa pessoa que em alguma coisa você se parece com ela. Só que eu estou te dizendo isso aqui de uma maneira muito simples, só que eu aprendi isso a duras penas, tá? Por quê? Porque quando eu comecei a ver que eu estava realmente infeliz, eu estava infeliz no trabalho, eu não estava realizada, eu não estava gostando do que eu estava fazendo, o meu negócio não estava dando resultado, porque quando você não está conectada com a sua operação como um todo, como que você vai ter resultado? Eu não tinha resultado, eu só tinha problema, eu tinha estresse, e eu comecei a desenvolver um processo de enxaqueca muito forte, né? Porque começou a afetar muito o meu emocional também. Eu sempre tinha bons resultados no trabalho, e agora eu estava só tendo resultado ruim. E depois de todo esse processo de auto-percepção, eu comecei a entender que o problema era eu. E eu falei, gente, não tem jeito, se eu quiser ficar com isso aqui, eu preciso mudar, eu preciso me ressignificar, eu preciso deixar de ser a Carol CLT, colaboradora de uma multinacional, e eu preciso começar a ser a Carol empreendedora, empreendedora de um comércio pequeno, que tem aí no máximo 40 pessoas trabalhando comigo, e esse negócio precisa rodar, e eu preciso mudar a minha comunicação, a minha forma de posicionar. Então, gente, eu comecei a... Eu fui buscar conhecimento, obviamente, então eu fui para o Sebrae, eu fiz contato, muito networking, com pessoas que tinham outras padarias, para entender esse universo deles. Então, eu comecei a mapear, estudar a parte técnica, estudar de padaria, e mais eu entendi que eu precisava mudar o meu comportamento. E aí foi onde eu comecei a fazer todos os processos de inteligência emocional, eu fui buscar processos de coaching, eu fui buscar para os cursos, treinamentos, para eu entender como que eu podia assumir essa minha autorresponsabilidade e mudar o meu resultado para aquilo que eu precisava no momento, né? E aí eu fiz todos esses processos, fui me ressignificando, fui me transformando, entendi, identifiquei o que estava errado e comecei a mudar, tá? Então, lembra que eu falei? A gente só muda aquilo que a gente identifica. Comecei a mudar, comecei a me comunicar de uma forma muito diferente do que eu falava há cinco anos atrás, e aí as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ter relacionamento com os meus funcionários, relacionamento realmente de líder liderado, eles começaram a entender, eu mudei a minha forma de me vestir, eu mudei a forma de comunicar, eu mostrei para eles que eu sabia do processo, porque eu estudei também, eu me preparei para aquilo. E foi tão interessante que depois de um ano, a gente começou a ter bons resultados financeiros e o Sebrae procurou para fazer uma matéria comigo, citando todo esse meu processo como um case de sucesso de transição de carreira do CLT para o empreendedorismo. Porque o que acontece muito a gente vê isso no mercado? As pessoas vão para o empreendedorismo, elas se frustram, porque de fato é muito diferente, exige outras competências comportamentais da gente, e elas decidem voltar para o mundo corporativo. E eu pensei em fazer isso várias vezes, eu só não fiz, porque eu tinha uma motivação muito maior na minha casa que era o meu filho. Então eu dizia, não, eu preciso ficar aqui mesmo, e é isso que eu tenho e é aqui que eu preciso realmente me encaixar. Então esse processo de transformação depende só de mim. E aí saí nessa matéria do Sebrae, depois saí na pequenas empresas, grandes negócios, e foi muito bacana todo esse aprendizado. Eu entendi que a gente pode ser CLT, a gente pode ser empreendedor, a gente pode ser o que a gente quiser, desde que a gente esteja disposto a ressignificar os nossos comportamentos, a buscar as competências que a gente precisa e com muita humildade fazer todo esse processo de transição. Poxa, Carol, que história você trouxe aqui para a gente, muito legal saber um pouco que você teve a percepção de descobrir uma vulnerabilidade e investir no conhecimento para mudar, para fazer mudança. Carol, infelizmente, a gente está chegando no fim desse Insidercast, passou voando, a gente gostou demais de receber você aqui, mas antes de você ir embora, queria que você deixasse um recado final e as suas redes sociais para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho. Tá, joia. É, realmente, assim, quando vai chegando no final, né, a conversa está boa, vocês são muito bacanas também, a gente fica com aquele sentimento, né, está acabando, mas eu me coloco à disposição para continuar contribuindo com vocês, realmente gostei de estar aqui, foi bem importante para mim, eu espero também ter contribuído com as pessoas que estão aqui ouvindo o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá, o que eu quero dizer para você é, independente se você trabalha numa empresa, se você tem um negócio, se você trabalha de forma autônoma, mas lida com clientes, lida com parceiros de negócios, lida com pessoas, você precisa buscar entender de pessoas. Tem uma frase do Simon Sinek, que é um grande especialista de liderança, que diz assim, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus fornecedores são pessoas, 100% dos seus colaboradores, dos seus parceiros de negócios são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você certamente não entenderá de negócios. Então, gente, bora estudar, sim, sobre o comportamento humano, bora se autoconhecer, seja perito em você, você precisa saber quem você é, qual é a sua essência, quais seus pontos fortes, quais seus pontos fracos, e realmente encontrar o teu propósito e viver, e buscar viver alinhado com isso, sabendo que o teu propósito ativo que você tem de melhor naturalmente. Isso é possível, sim, porque trabalho é bom e eu acredito que vocês nasceram para serem felizes na atividade profissional que vocês estão exercendo, assim como hoje eu estou muito feliz na atividade que eu realizo também. Quem quiser me seguir, tem o meu Instagram, que é arroba carolmiradh, tá bom? Também tem o meu site, que é o www.carolmira.com.br, visitem, vejam um pouco mais do meu trabalho, dos meus produtos, dos meus serviços, eu vou estar sempre à disposição para estar falando com vocês, e também tem o meu e-mail, que é o contato arroba carolmira.com. Gente, mais uma vez, muito obrigada, foi um super prazer estar aqui, eu estou à disposição para te ajudar a ir para um próximo nível. Carol, que delícia de papo, da gente se entender, esse autoconhecimento, esse autoprocesso, de autodescoberta, é muito do trajeto que nós três aqui fizemos até chegar hoje onde é o Insidercast, e só para não perder o costume, emendando aqui no teu recado final com a frase do Simon Sinek, o nosso chavão máximo aqui é de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, e hoje o teu episódio vem mostrar mais uma vez isso, e mostrar um algo a mais ainda, comunicação é realmente feita por pessoas, e com empatia, é saber se colocar no lugar do outro, é saber colocar a pele em risco, para você não agredir, não só verbalmente, como em todas as outras maneiras de comunicação que a gente falou aqui, seja não verbal, seja ambiental, enfim, de qualquer maneira que for, eu acho que é isso, esse autoconhecimento é muito importante para que a gente conheça o nosso lugar no mundo, conheça o outro, saiba lidar com a gente em primeiro lugar, e saiba respeitar quem é o outro, independente do cargo, da ocupação que a pessoa tiver, ou do relacionamento que a gente tem com ela, saber ouvir, como você falou, a escutativa é muito importante, saber usar as palavras é importante, saber que a gente tem limitações, que a gente tem defeitos, e ter a humildade de reconhecer esses defeitos, e aprimorar, e melhorar, é super válido, é super importante, e não nos coloca de maneira nenhuma abaixo de ninguém, pelo contrário, não demonstra fraqueza, demonstra evolução, Então, Carol, muito obrigada por esse papo de hoje, foi muito legal, obrigada por compartilhar com a gente os seus conhecimentos de coach, e eu quero chamar o nosso coach aqui do InsiderCast, fundador deste InsiderCast também, um deles, Cleiton Lúcio, obrigada a todos os insiders que tiveram com a gente até aqui, Fá, muito obrigada, Cleiton, muito obrigada, e a gente se encontra no próximo InsiderCast. Obrigado, Bá, Carol, muito obrigado por ter esse nosso convite, foi realmente sensacional relembrar algumas coisas durante o processo, ó, o Padeiro tá fazendo um discurso de ódio aqui, todo dia esse Padeiro aparece no InsiderCast, é um dos personagens. Fábio, muito obrigada também por participar, e assim, gente, o recado que eu tenho pra vocês é o seguinte, autodesenvolvimento pra mim foi algo sensacional na minha vida, e foi algo que, foi um divisor de águas, tá, acho que eu não preciso falar, esconder de ninguém, que quando eu comecei realmente, assim, eu comecei a estudar em 2003, 2004, quando eu tive acesso à internet, que antigamente era difícil ter acesso à internet, tá, pessoal? Mas depois que comecei a ter acesso à internet, as primeiras coisas que eu fui pesquisar era como se comunicar com pessoas, e aí comecei a estudar PNL, depois eu comecei a pegar alguns PDFs de coaching, etc e tal, e aí eu esqueci esse processo um tempo, e aí eu acho que lá por 2012, 2013, eu tava numa fase bem complicada da minha vida, tava bem negativo, depressão, e aí eu comecei a fazer todo o processo de novo de coaching, né? Fiz o leader training, aquele treinamento de alto impacto de final de semana, que você vai lá, é, você, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque quem for fazer vai ter que fazer, vivenciar, porque as dinâmicas são únicas, né? Mas eu fiz o leader training, depois eu fiz business, executive e N coachings, né? Depois eu fui e fiz o curso de master coaching, depois eu fiz o practitioner do IPNL, master do IPNL, enfim, e fui caminhando bastante durante esse processo de evolução. E a cada curso que eu fazia, realmente eu me sentia uma pessoa realmente diferente e preparada pra lidar com o ser humano, porque o ser humano é um ser muito complexo, né? Assim, gente, não é que quem faz coaching e tudo mais vai ser uma pessoa superior, não é isso? A gente vai aprender a lidar melhor com o ser humano, mas nós também somos seres humanos, então nós temos nossas imperfeições também. Mas, assim, cara, é muito diferente você conversar com uma pessoa que tenha conscientemente a empatia, que tenha desenvolvimento, que tenha desenvolvido conscientemente a comunicação e que tenha uma visão consciente da realidade à sua volta. Só o simples fato de você ser uma pessoa que entende que as outras pessoas são iguais em possibilidades, mas diferentes em personalidades, já te coloca muito à frente de todas as outras, porque vai te fazer ter empatia pelo próximo, vai te fazer, mesmo quando você não gostar da opinião do outro, você entender, assim, essa opinião eu não gosto, não compartilho da mesma opinião, mas ele tem a opinião dele e eu respeito ele por isso, porque ele é um ser diferente de mim. E isso no mercado, isso na vida pessoal, isso em qualquer lugar vai te fazer principalmente ter menos dor de cabeça. Eu, às vezes, observo, assim, várias pessoas ao meu redor e também várias situações que eu vejo nas redes sociais e eu falo, cara, é desnecessário esse sofrimento que vocês estão passando, mas ok, vocês estão no mapa mental de vocês e por isso eu respeito, mas eu vou continuar no meu mapa mental aqui sem entrar em detalhes e atritos. E é isso, gente, então, minha dica é busque autodesvolvimento, a gente passou um período um pouco chato no mundo do coaching onde foi meio banalizado, acho que hoje já superamos essa banalização e, assim, os bons ficam, né, aqueles que são aventureiros, que tentam a sorte, infelizmente, só vão pegar o conteúdo e guardar para si, mas aqueles que são realmente profissionais, aqueles que realmente estão dedicados ali, eles vão performar sim, porque é um mercado que é carente de grandes profissionais e é um mercado também que pode ajudar e auxiliar tanto empresas quanto profissionais a atingirem melhores resultados. Então, busquem ferramentas, busquem se autodesenvolver sempre, tá bom? Meu muito obrigado para vocês que não assistiram até aqui e, Fábio, muito obrigado e é com você. Obrigado, Cleiton, muito obrigado, Bá, muito obrigado, Carol. Foi um episódio que a gente aprendeu muito e eu digo por uma percepção pessoal, após um processo de coaching eu estava trabalhando no mundo corporativo, assim como a Carol e tive a decisão também depois do processo de coaching de começar a empreender, de achar um verdadeiro propósito para a minha vida, para o meu trabalho e desde que surgiu esse projeto, um dos projetos, o Insidercast, que hoje a gente vem tocando aqui com muito carinho com vocês, para vocês, e eu queria falar também para a Carol que a gente recebeu aqui no episódio 10 a Leny Quirilos que ela falou um pouco sobre comunicação de alta performance. Eu convido a Insider para acompanhar esse episódio 10 que está super legal e já adiantando para a Carol que quem vem no Insidercast depois da entrevista para o Bial, Carol. A Leny Quirilos apareceu aqui no Insidercast logo depois para o Bial. E também eu queria passar para vocês uma frase aqui do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Ele fala o seguinte que vem muito encontro a esse episódio de hoje. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. É com essa frase que eu encerro o Insidercast de hoje. Pedindo para você que chegou até aqui para seguir a gente nas nossas redes sociais no arroba Insidercast. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no Facebook também. E se você tiver alguma sugestão crítica ou dúvida, por que não, pode mandar para a gente no contato arroba insidercom.com Eu vou desligando essa nave por aqui e a gente espera você num próximo episódio e eu fui!